Eu sei que eu jurei, não fraquejar, me segurar Mas meu outro eu, que já bebeu, quer recair, se entregar Tô pagando a conta, pra ir ali pagar o preço Perdoa-se, eu jurei pra você que não ia mais cair no mesmo erro Foi mal o orgulho, tô indo ali fazer aquele amor vagabundo Eu sei que ela não presta, eu sei que é seu futuro Mas o coração embriagado, esquece tudo Foi mal o orgulho, tô indo ali fazer aquele amor vagabundo Eu sei que ela não presta, eu sei que é seu futuro Mas o coração embriagado, esquece tudo Eu sei que ela não presta, eu sei que é seu futuro Mas o coração embriagado, esquece tudo Foi mal o orgulho Enfrenta, tô pagando a conta, pra ir ali pagar o preço Perdoa-se, eu jurei pra você que não ia mais cair no mesmo erro Foi mal o orgulho, tô indo ali fazer aquele amor vagabundo Eu sei que ela não presta, eu sei que é seu futuro Mas o coração embriagado, esquece tudo Foi mal o orgulho, tô indo ali fazer aquele amor vagabundo Eu sei que ela não presta, eu sei que é seu futuro Mas o coração embriagado, esquece tudo Eu sei que ela não presta, eu sei que é seu futuro Mas o coração embriagado, esquece tudo Foi mal o orgulho Foi mal o orgulho É pra apaixonar Tô vendo aí suas tentativas de me esquecer Parabéns, se não engana ninguém, só engana você Por trás desse sorriso meia boca Tenho uma saudade louca que não cura contra a boca Se não for a minha Eu sei que no seu telefone tem meu nome, um coração e uma foto cinza Ai, 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 ai Pode me evitar Mas esquecer tem nem perigo Não adianta bloquear Bloqueado não é esquecido Pode me evitar Mas esquecer tem nem perigo Não adianta bloquear Bloqueado não é esquecido É o Enfrentas, é pra apaixonar Vontade desse sorriso, meia boca Tem uma saudade louca que não cura contra a boca Se não for a minha Eu sei que no seu telefone tem meu nome, um coração e uma voz cinza Ai, 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 pode me evitar, mas esquecer tem nem perigo Não adianta bloquear, bloqueado não é esquecido Pode me evitar, mas esquecer tem nem perigo Não adianta bloquear, bloqueado não é esquecido Ah, se não fosse a minha Porra da saudade Eu não estaria bebendo, gastando e devendo Esperando você Tem mulher no mundo que se encaixe Conhecer pessoas, beijar outras bocas, deitar em outras camas, não me dá prazer Eu era uma versão melhor antes de te perder Você tá aí solteira infeliz, nem lembra mais de nós Desapegou de mim, é foda saber que a farra ganhou o amor que eu perdi E você tá aí solteira infeliz, nem lembra mais de nós Desapegou de mim, não me dá prazer infeliz, nem lembra mais de nós Desapegou de mim, não me dá prazer infeliz, nem lembra mais de nós E já pegou de mim, é foda saber que a farra ganhou o amor que eu perdi Céu em refritas, repertório novo Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar Pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei pra me relacionar Mas minha cabeça tá um nó Outros corpos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer O foda que eu sempre volto atrás Sempre em todos o seu nave pego pensando em você Amigo Lucas Albert Nataniel Henry Freitas Segura a cremosinha o meu patrão Neto Chave Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar Pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei pra me relacionar Mas minha cabeça tá um nó Outros corpos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer Tô foda que eu sempre volto atrás Sempre em todos os seus nave pego pensando em você É não pegar nada do R10 É um medley mil por cento Isso é pique de verão R10 vai mandar pra todo Toma tapa É pra ligar a caixinha do camarim Lucas Albert e meu irmão Eu sou cachorra e ninguém humilha Super ou daí? Como é amigo? A putaria vai ser aonde amigo? Segura Segura Olha o sorrisinho Olha o sorrisinho Olha o sorrisinho da refleta Sorrisinho de puta Gela sonhada Pense que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche Escondendo a tatuagem É se o uísque reene Se você ficava Ela vem toda de graça Se pode isso Já trouxe aquele da praça Pra bater uma onda Enquanto cê desce a fumaça Sobe no tento solar Levou o Henry Preta Senta mais e... Bandido gostoso Vou dar uma sentada Reparem na peça Com acromata A moda minha chata Aterrou da abertura Sendo com força Na pergadura Sentando e sentindo Essa piroca entrando Toma rombosa Que eu tô gostando Sentando e sentindo Essa piroca entrando Toma rombosa Que eu tô gostando Vou ficar de quatro E tu vem me botando Vou ficar de quatro DJ Caio me botando Vou ficar de quatro E tu vem me botando Vou ficar de quatro E tu vem me botando Medley, mil por cento Henry Freitas Ela sabe que é o Henry, né? Diz ali que não sabe, né? Duvido que não sabe Fala a verdade que eu fiz com jeitinho E assim que te fez ficar Tu fez melhorar O meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo cinco O preço de um novo E fingindo meus bens Empinando o outro O Henry tá bem Bonito e gostoso Parmelo não tem Todo mundo tá louco Fica palma que você vai sentar Que não é palma que tu vai fuder Já vem que é de vinte pra nós embrasar Mudança foda que é assim que eu vou fazer Fogui embora Se apaixonou no trafica De troca, tira e faz rite Despeia da palma Te deixa a vontade beber Porra Foda, 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 foda Foda, foda, foda E tu senta pro trafica Enquanto eu aperto Foda, foda, foda Foda, foda, foda E tu senta pro trafica Enquanto eu aperto mais um Atravessado É lá de vida Aqui na palma Aqui na palma Aqui na palma Que tu vai se dar Atravessado É lá de vida Atravessado Aqui na palma Aqui na palma Que tu vai se dar Foi um story embriagado que acabou com a nossa história Eu tentei apagar, mas ela viu e me bloqueou na hora Eu tava com umas na cabeça, outras na minha mesa Tava me achando cara, até ligar pra ela e ouvir Esse número tá desligado ou fora de área Avisa pra cidade, avisa toda gente E hoje eu vou chorar tanto, tanto, tanto Que vai ter enchente Avisa pra cidade, avisa toda gente E hoje eu vou chorar tanto, tanto, tanto Que vai ter enchente Por causa do meu eu inconsciente É refreitas, é pra apaixonar Eu tava com umas na cabeça, outras na minha mesa Tava me achando cara, até ligar pra ela e ouvir Esse número tá desligado ou fora de área Avisa pra cidade, avisa toda gente E hoje eu vou chorar tanto, tanto, tanto Que vai ter enchente Avisa pra cidade, avisa toda gente E hoje eu vou chorar tanto, tanto, tanto Que vai ter enchente Por causa do meu eu inconsciente Por causa do meu eu inconsciente Sucesso meus amigos é Neto e Cristiano Essa é boa demais Sabe quando a gente termina o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe E nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe E nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Rola aqui pra te buscar, ainda não é tal R10 Produções Ei, TR10 Amigo Luiz Pala Marcinho Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe E nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala aqui pra te buscar, ainda não é tal Só Deus sabe o que meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir sem com essa decepção De ter amado muito, do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sedimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Minha turma de cordal É foda saber que a gente é só um ex-casal agora É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Dia 7 de junho Tô chegando em Fortaleza Loco moço Amigo Betinho Amigo Fernandinho Eugênio Doga É o medley Paredão explode Henri Freitas É pra bater o paredão Com força Patrocina a ousadia E as novinhas se derretem É o chefe É o chefe Considerado, respeitado E com ele ninguém se mete É o chefe É o chefe Bora Neto Chaves Nique é da putaria Amigo Play Brindão Dinho E quando chega na balada Sempre chama atenção Pelas roupas que ele usa E a grosura do cordão Deixar os playboys rasgar Sempre com muita fartura O uísque e o reggae A mais perfeita mistura Trata todos com respeito Isso é já de costume As novinhas ficam loucas Com o cheiro do perfume Gosta de ostentação E não tem problema algum As novinhas ficam doida Pra dar na R1 Patrocina a ousadia E as novinhas se derretem É o chefe É o chefe Considerado, respeitado E com ele ninguém se mete É o chefe É o chefe E patrocina a ousadia E as novinhas se derretem É o chefe É o chefe Considerado, respeitado Corre em dez Ninguém se mete É o chefe É o chefe Essa daqui eu só lembro Quando eu era menino Meu amigo fofão Rafael de Lima Graxão, seu Deus Todo apegador Lobinho Pra bater no paredão Leve o paredão Explode Amigo, ele é o filho Segura É na pegada As R10 Vai Morindo baixo Segura Amigo André Camussa Alô, infanizo Lá vem você de novo Com essa história de ser eu É ter carro importado E vacilou Pra mim não deu Tô farreando, piritando Só pegando mulherão E você só consegue ser domador de dragão Farreando, piritando Só pegando mulherão E você só consegue ser Ai, dai Ai, ei Pera, ei Deixa de me invejar Eu tô fazendo o quê? Pra você vir me incomodar Pera, ei E quer fazer igual a mim Então vai ter Vai ter que rebolar um pouquinho Rebola 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 Pera mais, já vai Rebola 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 Ai, ô tá falando de mim Tem problema não Olha aqui pra minha cara de preocupação Tô lindo Gostoso Cheio de dinheiro no bolso Sei que estou incomodando Se preocupar em beijos Tá falando de mim Tem problema não Olha aqui pra minha cara de preocupação Tô lindo Gostoso Cheio de dinheiro no bolso Sei que estou incomodando Se preocupar em beijos E amigo Renan da Rezeira, Alô Elinho, galera de Champa, Paraíba, sucesso do GD Olha o balanço, D.R. Freda, amigo José Lugado Cuscuz, 25 de maio, tem BDC, Campina Grande, D.R. Freda, está chegando O que se tem, o que tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Olha, dinheiro foi feito pra gastar E espalhou no mundo que se vire pra juntar Olha que eu gosto é de mulher, eu gosto é de lujar O meu carro é rebaixado, as minas viram pra entrar E elas me abraçam e beijam meu pescoço E dizem que delícia, que é e mais cheiroso E nessa eu vou vivendo, nessa vida mais ou menos Aí eu tô lixando, eu tô podendo E vem beber o uísque, vem ver como rico vive Vem andar de Ferrari e depois de Mustang Cuidado de Gabana, da Corte e a Mane A mulherada chega, seu pé bem de Tome, vá Eu disse Tome, 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 Tome Tome, 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 Tome Tome, 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 Tome Enche o campo de uísque Rodrigo Milionário Amigo Gabriel Alô Pipil Cazelovão Minha turma do Pernambuco É enfrentar É pra apaixonar Refreita Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas da poça E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça E a galera da Paraíba Área padalada Alô, Alô, Alê, Alê Chegou! Eita, Jazei! Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas da poça E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas da poça E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Repertório novo Em refletas, mil por cento todo dia O Gravão Alçóis, Pedro Copilho Rafael de Lima Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Eu disse Jabra tá sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo no piseiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Você tem uma cara de quem vai puder air Se tem um olhar e o balanço sem sair Bora, 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 hop e play Já o Bra tá sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo no pinzeiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo, eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Já o Bra tá sabendo que eu sou da bagaceira Eu vivo no pinzeiro de segunda a sexta-feira Sábado e domingo, eu abro a exceção Metade putaria, metade coração Tenho a cara de quem vai foder minha vida Seu olhar é um caminho sem saída Seu top é um caminho sem saída Ah, ah, eu uso dentro Tenho a cara de quem vai foder minha vida Seu olhar é um caminho sem saída Seu top é um caminho sem saída Ah, ah, eu uso dentro Transcrição e Legendas Pedro Negri